Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Dessa vez é o nosso Free Skate Calloy dos anos 90, tá? E qual que é o diferencial desse? Ele é preto, tá galera? Quando eu comprei, eu achei que era uma série especial, mas eu pesquisei bastante e não achei nada sobre ele, tá? Um amigo até que entende muito, também não soube explicar. Mas ele acredita que alguém fez essa customização na época, tá? E se alguém fez, meus parabéns, porque ficou muito legal, tá? Ó, que interessante. Ele tem manoplas originais da Calloy, Extra Light, ó. Das anos 90, né? Freio de alumínio, a mesa, ó, BMX. O adesivo, adesivo da Calloy, Extra Light, ó. Freio de alumínio, soldinhas originais, com pneus originais. Tem o raríssimo shape original, e é de fibra de vidro, não é de madeira. Ó, adesivo Sun Race. Ó, o aro traseiro também original, pneu. Pensa numa rodinha que gira muito, gira com muita velocidade. A Calloy produzia patinetes nos anos 50 também, e 60. Só que eles eram com rodas raiadas, né? E eram mais simples, né? Nos anos, final dos anos 80, início de 90, apresentaram o Free Skate. E o Free Skate fez muito sucesso, né? Que leva um patinete muito versátil aí pra manobras, né? Inclusive a propaganda dele é um piloto fazendo manobras, né? Aí nos anos, começo dos anos 2000, eles continuaram, né? Só que com rodinhas menores, e depois desapareceram, tá? Hoje ele é muito cultuado, né? Ó, eu vou virar ele pra vocês verem o outro lado. Ó, esse é o outro lado dele. Ele tem até nome, galera. Blacker. Tinha um adesivo pequeno do outro lado, mas quando eu fiz a limpeza dele, o adesivo tava muito podre e ele saiu. Ó, mais uma bandeira aí dos Estados Unidos. Tá com o descansozinho pequeno? É, ó. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Um abraço pra todo mundo. Ah, galera, não esquece. Estamos fazendo a nossa ação entre amigos de 2023, tá? O ganhador pode escolher entre a Caloi 10, 75 e a Philips 48. Original, beleza? Se quiser participar, só me dá um alô aí, que eu mando o link do grupo pra vocês. R$ 25,00 o número, tá? 2 por 40 ou 10 números na mega promoção. Beleza? Um abraço aí pra todo mundo. Lauros Bikes. Tchau.